Fala galera, aqui é o Boto do Balta Player com mais um vídeo de Last Day, estamos aqui para mais um vídeo da nossa conta começando do 05 galerinha. E o que é que pega galera? Eu consegui montar aqui a Glock perfeita, tá? Vamos olhar aqui por que eu consegui montar essa Glock perfeita, essa daqui ó. Essa Glock, se eu não me engano, deixa eu até confirmar se ela é a mais top. Por que galera? A minha modificação, vou pegar aqui, essa aqui é a modificação que eu tenho até o momento, tá? Vou até modificar as Glock aqui ó, só que de vez em quando galera, a gente pega algumas armas de prêmio, encaixes e tudo mais, que elas vêm com uma modificação. E eu peguei a Glock que veio com uma modificação, que é esta daqui ó, que eu não tenho, mas eu peguei, né? A arma já vem, então eu não consigo pôr ela em outras, né? Mas aí eu peguei essa arma e coloquei as modificações bacanas que eu tenho. Então aqui ó, aqui já tá a modificação mais top. Aqui, deixa eu ver se tem alguma mais top. Talvez essa aqui seja mais topzinha, tá? Mas essa aqui não tá ruim não, essa aqui não tá ruim não. Essa aqui é a mais top, né? Essa aqui tá com a mais top e essa daqui ó, tá com a mais top galera. Então é praticamente a Glock perfeita. Se eu não me engano é essa que eu tenho na conta principal. Apesar que na conta principal eu acho que eu tô com esse ou com esse, eu não lembro. Acho que eu tô com esse daqui ó, também. Mas fica praticamente bacana demais. Galerinha, que da hora, que da hora. E o que eu tenho que fazer galera? Eu tenho que pegar a cachorra aqui pra completar a missão do invasor. Então a gente vai partir pra fazenda, aproveitar que tá rolando aqui o evento da fazenda aqui ainda. Então vamos rolar pra lá. Então galerinha, chegamos aqui na fazenda ó. E já vamos brincar com ela aqui ó. Já vamos brincar com ela, o canuzão, o maçona de serra aqui ó. Galera, essa arma aqui, essa Glock aqui é a top ó. Caraca, galerinha. Aqui, 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 aqui. Ô rapaz. Beleza, beleza, beleza. Né? Eu não vou completar todas as missões que tá pedindo aqui. Que tá pedindo pra matar 5 toros. E aqui não tem 5 toros, só tem 3 né. Então a gente não vai dar pra fazer tudo aí né. Eu não sei se uma espada só vai completar aquele dano todo ali ó. A gente vai tentar. Ó os invasores ali na miúda ali, querendo me pegar. Ah, ó o rapaz, o braço dele. Aí eu ia falar, o braço dele, meu corpo dele voou. Ó, toma uma porrada ó. Toma uma porrada. Ah é? Vocês vão sentir o poder da minha Glock. Minha Glock top aí ó. Ah, rapaz. A Glock Suprema. Peguei a Glock Suprema aí. Vocês vão ver o que que é bom. E esses aqui ó. Ó, já tá com uma sopinha aqui ó. Já vou até usar essa roupa aqui pra matar o boss ó. Porque se ele cuspir em mim, é gastar essa roupa aí, tá? Aí bichinho. Você tá jóia? Você tá feliz? Você tá bacana? Ah, só só deita. Aqui tem a caixinha. Aqui não é a caixa. Essas caixas que eu abro depois. Né, vamos dar porrada nesse camarada aqui ó. Ó, de boa, de boa, de boa, de boa. Aí bichinho. Tome. Sai pra lá, turo. Vem pra cá não. Ó, olha ali os pães que o colecionador tá ali até hoje, galera. Eu não peguei nessa conta aqui. Não peguei. Eu tô pegando um aqui, outro ali, outro lá. Vamos aqui, galera. Vou aqui pra essa roupa aqui. E vamos ser porrada no boss. Ei, boss. Virei, virei. É, com certeza essa espada aqui já vai dar. Ai, tomei porrada aí ó. Só porque eu falei, galera. Deixa eu pôr outra roupa aqui de volta. Deixa eu pôr outra roupa de volta. Eu me desconcentrei ali. Eu fui olhar o dano do evento ali ó. E me desconcentrei do cuspe dele, véi. Que sacanagem, né? Então, com certeza vai dar bem mais de mil ó. Rapidinho dá mil dano ó. Caraca, véi. Eu que viajei nesse dano ali ó. Completamos. Vai fora, sai fora, sai fora. Eu vou cortar a caixa e vou completar também. Ó, você fica aí, véi. Vai cuspir mais, véi. Então cuspe, ó. Escarra aí o que você quiser, ó. Sai fora, sai fora, sai fora. Mais, 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 mais. Beleza, ó. E agora? Ih, de boa, de boa, de boa. Beleza. A cabeça dele voou, galera. E a cabeça dele voou. Né? Ahn... O que que eu preciso fazer aqui, ó? Ó, eu não equipei o... A bota. Nossa, beleza. Deixa essa roupa aí depois eu uso. Ahn... Beleza. Vamos continuar aqui ó, matando zumbizinhos. Vou continuar aqui usando minha glock suprema e minha espada. Ó, ó. Eu falei que ia usar minha espada, mas eu... Equipei foi a arma errada ali, véi. Vai fora. Ih, rapaz. Me deu porrada. Você me deu porrada? Mas não vai. Tá de boa. Pode ficar aí. Faça o que você quiser, quiser. Corta aí, corta aí. Beleza. E você aí? Ó, você sai pra lá. Ih, xixi minha vida aqui. Minha vida tá baixa, véi. Não fica baixa, não. Beleza. Ó, a caixinha azul já tá aqui, galera. Mas nessa conta aqui eu tenho que matar os zumbis tudo. E se juntar os zumbis tudo ali, no finalzinho ali, me ferrou. Ai, 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 ai. Ah, você tá tirando arma de feijão? Ih, não é arma de feijão é uma questão não. Eles estão com arma brava aqui, ó. Ó, ele tá com a glock. Vou ter que tocar de glock. Haha. Aqui não, aqui não. Deixa eu ver aqui se eu consigo juntar uma roupa bacana. Aqui, ó. Aqui você... Ah, beleza. Já vou usar isso aqui, então, ó. Até acabar, tá? Essa roupa vermelha aqui, ó. Ah, deixa aí. Depois eu junto com alguma lá na minha base, ó. Ih, quer fazer xixi? Vou marcar nosso território aqui. Marca o território aí. E fica de boa. E fica beleza. E fica legal. Ih, rapaz. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Corta aí, corta aí, corta aí. Ok, 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 ok. Então vamos embora. Ó, já tem um dogzinho ali. Que é o que eu quero. Dogzinhos. Vem cá, vem ser primeiro. Aí, vem ser primeiro. Eu vou ouvir você. Agora vem tu, vem tu. Corre pra cá, corre pra cá. Ah, é só não me bater, tá? Ha, ha, ha. Só não me bater, só não me bater. Vou cortar ele aqui, ó. Cortei com a katana. Então vem aqui, ó. Pega os trenzinhos aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vasculha aí. Nossa, vasculha, vasculha, vasculha. Beleza. E vocês aí? Ó, o Vitor também. Eu tô fedendo, né? Eu até esqueci de tomar banho de sair da base, galera. Mas tá de boa. Tomei, ó, torizinho. Olha aí, touro, não? Bichinho, negatinho, selvagem, bloquinho. Vem cá. Beleza. Vamos ver essas caixas aqui que vai vir. Essa que eu gosto de abrir em vídeo, que às vezes vem um negocinho já de boa. O resto eu abro depois. Ó, nada de especial, né? Então fica aí, depois eu pego. E aqui, ó. O que que vamos ter aqui? O que que vamos ter aqui? Ó, nada de especial também, tá? Inclusive, ó, vou deixar esse estranho aí, ó. Depois eu passo pegando, rapaz. Beleza, beleza, beleza. Vamos continuar. Vou ter que comer mais cenoura ali, ó. Eu vim com a atadura ali, ó. Mais se... Caso de emergência, né? Mas se eu não precisar de usar ela, eu não vou usar, não. Quero usar ela nos locais mais perigosos aí, ó. Já era. E os pontinhos de temporada, ó, galera. Tá fluindo, ó. Os pontinhos de temporada ali, ó. Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Ó. Mais aqui, ó. Level 20. Level 20, galera. Ó, mais um cartaz aqui. Deixa eu ver como que tá meus eventos aqui do cartaz aqui, ó. Colecionador. Deixa eu ver. Não tem nada pra me pegar. Eu tô pegando aleatoriamente uns aí, ó. Ok, ok, ok. Vem cá, vem cá, vem cá, bichinho, vem cá. Vem cá. Pega aí. Pega aí. Aí, aí, aí. Ó o grandão. Ó o grandão. Vem, grandão. Tá doido? É só o grandão que era pra vir. Você vai ser cortado na... Ai. Quase que eu tô empurrado do outro ali junto. Mas grandão, é. É o tanto, né? É uma loucura isso daqui, velho. Minha glock suprema. Acabou? Sacanagem. Sacanagem, minha glockzinha. Agora eu vou com as glockzinhas normal. Né? Um baúzinho ali. Deixa eu pôr você pra cá. E vou dar um porrado nesse bicho aí. Ó, touro. Pode ir pra lá, touro. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. De boa, de boa, de boa. Ó. Vou dar porrado nesse daqui. Ah, vim todo mundo em cima de mim, né? Aí, ó. Toma aí. Ó, touro, touro. Você não veio, não, touro? Você não foi convidado, não. Você é espalhinho. E daqui, galera, a gente vai detonar eles, ó. E eu já vou lá pegar a caixa azul. Opa, nossa senhora. Minha arma acabou, ele já queria ir pra cima. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Vai, pontinho, pra nós. Beleza. Eu vou pegar a caixa azul aqui embaixo, ó. E já vou colocar lá. Que vai dar... Ah, não é que não. É do outro lado. Do outro lado. Um banho faz sentido. Eu sei, mas a gente não tá em casa não, o personagem. Ih, rapaz, vai sair mais daqui, é? Vai sair mais daqui. Então vem. Então vem. Toma uma porrada aí. Toma uma porrada. Já era tua aí, ó. Vai fora. Vai fora, bicho aí. Você também. Beleza, beleza. Então vamos colocar lá. E já estou voltando. Vamos lá. Tomara que o celeiro abra aí pra me pegar mais um dog. Pra me pegar mais um dog. Deixa eu colocar a cenoura ali. Comi você. Então vem. Pauvinho, pauvinho. Abre aí. Abre aí. Abre aí, celeiro. Abre, celeiro. Abre, celeiro. Abre, celeiro. Abre aí, celeiro. Abre aí, por favor. Ah, não vai abrir, né? Que sacanagem, galera. Que sacanagem. Quando vem missão pra pegar cachorra, esse trem não abre. Abre aí. Dá tempo. Dá tempo. Abre aí. Deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar vocês. Ah, que pena, galera. Que pena, que pena, que pena. Ó, aqui é nova. Modicação nova. Vamos colocar os índices aqui que eu vou sair pegando tudo e pegar os trenzinhos, tá? Aqui do evento, aqui da fazenda, né? Eu já peguei os dois aqui, né? E só os dos cinco touros aqui, que não dá pra me matar, que só tem três, né? Mas tá de boa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça. Primeiro link da descrição, galera. Tem vídeo novo lá no meu segundo canal, com jogos de sobrevivência, com nova série do Lost, entre outras coisas. Primeiro link da descrição, se inscreve lá também. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.